Quinto Prêmio ABT É uma festa importante porque além da premiação que todo mundo tem direito, ele é uma oportunidade para que as pessoas do setor possam se congregar e ver onde que as pessoas estão, como é que os rumos da economia, os rumos do call center vão indo, quais são as perspectivas futuras, é importante nesse aspecto. Muito bem, nós estamos aqui com a TV Call Center e nós estamos envolvendo esse trabalho, é mais uma ferramenta para o setor. Agora eu queria que você falasse um pouquinho de você, eu sei que você tem uma larga experiência em consultoria, já participou de grandes projetos aqui no Brasil e agora já está exportando essa tecnologia que você conhece. Rapidamente, só para os nossos telespectadores saberem um pouquinho de você. Ok, eu tenho uma experiência há 16 anos no grupo Telebrás, entre a Telesp e a Telebrás, depois eu fui executivo da American Express, onde eu tive a oportunidade de montar os call centers daqui do Brasil, da América Latina, dos Estados Unidos, e o último projeto foi escolher uma cidade para mudar a empresa e que nesse caso a empresa escolhida foi Uberlândia e daí nasceu então o grande call center hoje mineiro, que é da ACS, da Algar Call Center Services. Posteriormente o grupo Telefônica me contratou para montar a Tento, eu fui também diretor comercial de lá da Tento, fui sócio de uma outra empresa de consultoria e agora estou em carreira solo. Nesses dois anos de carreira solo, eu fiz vários projetos no Brasil para empresas multinacionais e empresas brasileiras e agora estou montando call center também no continente africano. Kendi, aproveitando então esse vasto currículo, esse conhecimento que você tem nesse mercado, rapidamente, como é que você vê o nível de maturidade de call center e telemarketing no Brasil? Olha, hoje ele chegou num estágio muito bom, porque em 99, por exemplo, muitas empresas não conheciam nem o que era relacionamento. Depois que a gente teve acesso a novas linhas telefônicas através da privatização das telecomunicações, tudo ficou mais claro, a competição ficou mais acirrada e hoje tem que vencer o melhor. Kendi, obrigado por você participar aqui na nossa TV Call Center. Ok, muito obrigado aí, parabéns pela iniciativa e que a TV seja realmente um grande sucesso. Muito bem. Obrigado.